Joga pra cima! Viajando pra Mato Grosso Aparecida do Taboá Conheci uma morena Que me deixou amarrar Deixei a vida pequena Por Deus confesso desconsolar Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Deixei pra mim essa pássima Dois meses um tio dela eternamente serão lembrados Pelaços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem dela de luz ao mar Dois meses passaram logo É no copo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Se eu queimar em Mato Grosso Eu sinto um período despedaçado O pranto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei Aparecida do Taboá Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Joga essa mão pro lado e bate pra lá Eu fiz a maior proeza Das bandas do Rio da Morte Com outro caminho-meiro Traquejado no transporte Fui buscar uma bacada Para um criador do norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do bimbar que feito Só ficou um boi de corte O mestizo era bravo Que até a sombra investia A filha do fazendeiro Molhando os lábios dizia Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar esse boi Quem tira na valentia Ganhar meu primeiro beijo Que darei com alegria Eu na beleza da moça Meu sangue ferveu na veia Eu calcei um par de esforas E passei a mão na peia Peguei o mestizo a unha Rolendo um menino na areia Enquanto ele espremeava Fui apertando a correia Mas quando eu sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O pai soltou a porteira No primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra Desceu pulando furtado Saia de um bar de fogo Cheirava chifre queimado Quando os cascos do mestizo Batia um lajeado Parou levando a esfora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio ligeiro E disse você provou Ser pião de boiadeiro Os prêmios que eu vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou morteiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Seu olhar foi abrindo A moça eu acordei Obrigado.